O veículo de carga que tombou entre Cleveland e Palmas na manhã da segunda-feira estava carregado com lâminas de compensado. Como estava fora da pista, o trânsito não ficou interrompido. Na parte da tarde, outro tombamento na PR-280, esse no município de Mariópolis, e estava carregado com ração, mais de 30 mil quilos. A carreta também ficou na margem da rodovia, não impediu o tráfego. Ninguém ficou ferido nesses acidentes. A Polícia Rodoviária Estadual registrou os fatos.